Dívida ativa. O que é dívida ativa? Embora ela tenha nome de dívida, ela não é dívida. Ela é um direito. Um direito do Estado contra os administrados. Então, quando um órgão público lança, por exemplo, um imposto contra um contribuinte e o contribuinte não paga, ele é inscrito em dívida ativa. O que é inscrever em dívida ativa? É você colocar lá o nome do responsável como devedor e colocar esse valor como um direito seu a receber. Então, a dívida ativa constitui um direito, um conjunto de direitos ou crédito de natureza tributária ou não tributária. Então, não é crédito só de natureza tributária. Em favor da fazenda pública, com prazo estabelecido na analisação pertinente, vencidos e não pagos pelos devedores, ou seja, são créditos da fazenda exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento. Agora, a dívida ativa, segundo o Código Tributário, goza de presunção de certeza de liquidez e equivale à prova pré-constituída contra o devedor. O que quer dizer isso? A dívida ativa, se ela goza de presunção relativa, quer dizer que uma vez lançada, quem tem o ônus da prova de provar que esse valor está errado é o contribuinte. E não é o Estado que tem a obrigação de provar que isso está certo. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito curiosa. Quando eu fui fiscal no Estado, a gente lançava o imposto e daí o cara queria que a gente provasse que aquele lançamento estava correto. Na verdade, é ele que tem que provar que está errado. A presunção é o contrário. Nós temos dois tipos de dívida ativa. A tributária, que decorre de tributos, e a não tributária, que não decorre de tributos, resumidamente. Agora, a dívida ativa, ela é importante para concurso, não porque ela seja mais importante que os outros assuntos, mas porque ela é a exceção da exceção da exceção em vários pontos do orçamento e da contabilidade pública. Bem, como vocês já devem saber, a dívida ativa é classificada no ativo. É um direito a receber, portanto classificável no ativo. Quando o Estado recebe esta dívida, ela troca esse direito no ativo por dinheiro. Então, é o quê? Uma receita que a gente chama de permutação. Troca a dívida ativa por dinheiro. Então, resumidamente, há um débito na conta caixa ou dinheiro e um crédito na conta dívida ativa para anular aquele direito. Mas, na verdade, o patrimônio líquido se mantém constante. Então, essa é a primeira exceção. Embora ela esteja uma receita corrente, que geralmente tem, entre o seu rol de receitas, receitas efetivas, ela é uma receita por mutação. É a primeira exceção da dívida ativa. A outra exceção da dívida ativa é a questão da contabilização. A dívida ativa, ela, vamos dizer assim, ela foge à regra que diz que as receitas devem ser contabilizadas pelo regime de caixa. Então, ela é uma exceção ao regime de caixa para a receita. É uma outra questão também, vamos dizer assim, que cai muito em concurso. Agora, por que ela é uma exceção ao regime de caixa para a receita? Bem, no regime de caixa, você só pode contabilizar uma receita quando ela efetivamente entra no bolso, entra no caixa, não é isso? Agora, pela definição da dívida ativa, a gente viu o quê? Que você escreve em dívida ativa o quê? Aquelas dívidas que você lançou, mas que não foram pagas. O IPTU, por exemplo, lançou o IPTU e não foi pago. Aí você lança como dívida ativa. Ou seja, mesmo antes de você receber, você já o quê? Se creditou, já colocou no seu ativo lá o quê? Crédito. E esse crédito, a contrapartida desse crédito vai ser o quê? Uma receita. Então, pelo simples fato de você lançar e inscrever em dívida ativa, você já está o quê? Reconhecendo uma receita, mesmo antes de ela ter entrado no cofre. Então, como você reconhece a receita antes de entrar no cofre, ela é uma exceção ao regime de caixa para a receita. A dívida ativa é contabilizada pelo regime de competência, porque você se apropriou do direito, então você já considera a receita recebida mesmo antes de ela ter entrado no caixa. Então, ele fala o seguinte, o artigo 39 da Lei 4.320 determina que a dívida ativa será apurada e inscrita na Procuradoria da Fase Nacional, que é responsável pela apuração da liquidez e certeza dos créditos da União tributários ou não. A inscrição da dívida ativa é um fato de natureza extra-orçamentária e provoca um aumento do patrimônio líquido, representado por uma conta de variação patrimonial aumentativa. A gente vai ver isso aqui quando formos ver DVP, que é a demonstração das variações patrimoniais, que é um outro demonstrativo da contadade pública. Mas, por hora, é importante vocês saberem que a inscrição dívida ativa é uma exceção ao regime de caixa para a receita. Uma vez escrita a dívida ativa, esse direito poderá ser recebido ou cancelado. Se for recebido, vai ser recebido como outras receitas correntes. O quê? Uma mutação patrimonial. Caso seja cancelado, ela vai ser uma insubsistência do ativo, que a gente vai ver também mais para frente. A gente vai abordar agora a questão da despesa pública. A despesa pública, para a gente fazer aqui o estudo, ela é muito parecida com a receita. Então, tudo aquilo que eu falei para receita vale também para despesa. Quando eu falo em receita efetiva e receita não efetiva, vale também agora despesa efetiva e despesa não efetiva. A ideia é a mesma, só muda o sentido da questão. Se eu falava que a receita efetiva é aquela que entra no patrimônio e aumenta, a despesa efetiva é aquele que sai do patrimônio e diminui. A receita não efetiva é aquela que entrava, era uma troca patrimonial, era uma receita por mutação patrimonial. Lembram? Então, a despesa não efetiva também vai ser isso, mais ou menos isso. É uma despesa que sai do cofre, um dinheiro que sai do cofre público, mas não reduz o patrimônio. Ou seja, quando você adquire um bem, um carro, por exemplo, você tira dinheiro da sua conta e adquire o bem. Então, você trocou dinheiro por bem. Então, é uma despesa por mutação. Então, na hora que você paga o empréstimo, sai dinheiro do seu caixa e em troca o quê? Reduz o seu passivo. Então, também é uma troca patrimonial. Então, nesse sentido, a despesa por mutação patrimonial, a despesa não efetiva, ela também, assim como a receita, também não altera o patrimônio. E a despesa efetiva, assim como a receita efetiva, também altera o patrimônio. A diferença é que a receita efetiva aumenta o patrimônio e a despesa efetiva reduz. A receita não efetiva e a despesa não efetiva não altera o patrimônio líquido. Outra coisa que também é igual, ou similar, pelo menos, é a classificação. Lá na receita, nós tínhamos o quê? Eu falei que a gente chamava de receita pública tudo. Daí, mais modernamente, a gente vai chamar de tudo de ingresso. A gente dividia os ingressos públicos em receita pública e receita não pública. A receita não pública era a receita extra-orçamentária. A receita pública, então, era a receita orçamentária, que se dividia em corrente de capital. Agora, na despesa, nós temos o quê? Em vez de chamar tudo como despesa, como a gente chamava antigamente, a gente chama agora de dispêndio público. Então, tudo é, que sai do cofre é dispêndio. Dispêndio público. Que se classifica em despesa não pública e despesa pública. A despesa não pública é a despesa extra-orçamentária. E a despesa pública é a orçamentária, que se divide em corrente e de capital. Então, isso aí é similar de todo com a receita que a gente já estudou. Só inverteu agora a ordem. Aí nós temos também aquela classificação entre despesa estrito-senso e despesa-lato-senso. A mesma discussão que a gente teve quando a gente falou sobre receita estrito-senso e receita-lato-senso. A receita estrito-senso é aquela receita do ponto de vista contábil, que aumenta o patrimônio, que se incorpora ao patrimônio. A despesa estrito-senso é a despesa do ponto de vista contábil, aquela que, de fato, reduz o patrimônio. A despesa-lato-senso é tudo que reduz e que não reduz o patrimônio. A despesa, do ponto de vista da classificação, tem a classificação muito similar do que a receita. Até aqui. Já a classificação legal é diferente. A classificação legal da receita, a gente acabou de ver, era feita em seis níveis. Seis níveis. Nós tínhamos lá a classificação econômica, a origem, espécie. Primeira origem, depois espécie. Origem, espécie. Foi ou não? Rúbrica, alínea e subalínea. Aqui é diferente. Nós temos a classificação, a categoria econômica também, a classificação institucional, a funcional e a estrutura programática. A gente vai ver depois essa classificação. Aqui em cima, quanto à natureza, vai ser parecido. Quanto à afetação patrimonial, vai ser parecido. Quanto à regularidade, vai ser parecido a tudo a receita. Quanto à natureza, a despesa se classifica em orçamentária e extra-assimentária. É a mesma coisa da classificação da receita contra a natureza. O regime contábil da contabilidade pública é um misto. A gente acabou de ver que é de caixa para receita e de competência para a despesa. E a gente tratou também no caso da receita dos estágios da receita pública. Eu falei lá que tinha três estágios, que era previsão, lançamento, mais ou menos um estágio só, arrecadação e recolhimento e a gente tem na despesa também três estágios. Eu falei que na receita ela considerava-se realizada quando dá a arrecadação, que é o segundo estágio. Aqui na despesa nós também temos três estágios, que é o empenho, a liquidação e o pagamento. E neste caso, a despesa considera-se ocorrida quando o empenho, que é o primeiro estágio. Por isso que a gente chama de regime de competência. Então ele fala o seguinte, pertence ao exercício financeiro, um, as receitas nele legalmente arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Isso quer dizer que quando ocorrer a arrecadação, considera-se realizada a receita. Lembra do quadrinho do balanço orçamentário? Está lá, receita realizada. Então quer dizer que a realizada é a receita que foi de fato arrecadada. Despesa realizada é a despesa que foi de fato empenhada. A gente vai tratar sobre isso mais à frente. não é? Não é?